Rapaziada, dois produtinhos caseiros que você tem em casa. Só que o detergente tem que ser o neutro, beleza? O normal não vai servir. Um recipiente com água, você coloca com uma quantidade significativa. Tá bom, rapaziada. Não precisa ser muito, beleza? Agora aqui que é o pulo do gato. Você tem que ter um creme dental. Qualquer marca também, beleza? O creme dental, rapaziada, não tira o esmalte do dente. Muito menos o verniz do carro. Vamos lá. Vai colocar um pouquinho na água aqui, ó. Uma quantidade significativa aí. O tanto que você quiser usar, você vai colocar, galera. Agora nós vamos mexer aqui, ó. Olha o pulo do gato aqui, ó. Você vai fazer essa misturinha aqui, galera. Beleza? Pronto. Após você mexer, vai ficar essa textura aqui na água, tá vendo? Rapaziada, esse daqui é o melhor, rapaziada. Muito boa essa receita. Você com uma luvinha, rapaziada, com uma luva. Vou jogar no carro, gente. Vamos testar junto aqui. Você vai ter o melhor shampoo automotivo, galera. Beleza? Aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui. Vou fazer na prática aqui. Já vou tirar. Você vai ver o brilho que vai dar, galera. Beleza? Dessa forma aqui, ó. Você pode espalhar todo o seu carro aí. Você vai fazer uma lavagem, galera. Você vai ver a cristalização que vai ficar no seu carro. Vai ficar um brilho muito top, galera. Beleza? Após você jogar o produto, você pega a mangueira aqui, ó. 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 Você pode espalhar no seu carro todinho. Você já vai tirando, galera. Você vai ver o brilho que vai ficar. Mas fica muito bom essa receita aí, galera. Beleza? Pode usar aí detergente neutro, creme dental aí. Faz a misturinha e joga no seu veículo. Depois você tira. Beleza? Tamo junto, ó.